Em nome do Pai, que me criou em nome do Filho, que me resgatou em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, Capítulo 3 Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Conhecidas estas cinco verdades, é preciso, mais do que nunca, fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, pois, como jamais, pululam falsas devoções à Maria Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras. O demônio, como um moedeiro falso e um enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem, e todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira. Como um moedeiro falso, só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata, raras vezes imitando outros metais, que não compensam o trabalho. Do mesmo modo, o espírito maligno não se detém em falsificar outras devoções que não sejam as de Jesus e de Maria, a Santa Comunhão e a Virgem Santíssima, porque são estas como o ouro e a prata entre os metais. É, portanto, de grande importância conhecer primeiramente as falsas devoções à Santíssima Virgem para evitá-las, e a verdadeira para abraçá-la. Segundo, entre tantas práticas diferentes da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, distingue a mais perfeita, a mais agradável, a Maria Santíssima, a que mais glória dá a Deus, a mais santificante para nós, para esta nos apegarmos. Artigo 1º Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem Conheço sete espécies de falsos devotos e falsas devoções. Os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas, os devotos interesseiros. Primeiro, os devotos críticos. Os devotos críticos são em geral sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua rezando a Deus. chegam a acusá-las de idolatria como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Dizem que de sua parte não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito é tão fraco que vai dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, respondem que são flores de retórica ou exagero que aqueles escritos eram oradores ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Esta espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem dela afastando eficazmente o povo sob pretexto de destruir os abusos. Então assim, essa parte é muito clara, muito didática e aí no final dessa leitura sobre os falsos devotos eu vou fazer uma eu vou pegar os trechos do Livro do Céu que Jesus fala sobre Maria que é como a gente deve honrá-la como a gente deve amá-la e aí a gente vai ver a diferença gritante que existe entre a nossa devoção a falsa devoção e o verdadeiro amor que devemos ter por Maria segundo os devotos escrupulosos os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe e rebaixá-lo se a exaltarem demais então a gente vai ver muito refutar essa ideia do escrúpulo quando a gente vê Jesus falando de Maria então eu vou deixar pro final pra fazer uma meditação porque quando a gente vê Jesus falando de Maria a gente vê como a gente deve fazer também porque a gente deve imitar Jesus então o que a gente fizer igual ele faz não nunca vai ser a gente nunca vai estar rebaixando ele pelo contrário a gente vai estar imitando não podem suportar que se repitam a Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que ele teceram os santos padres não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento como se fossem antagônicos e como se os que rezam a Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem nem que se recorra tantas vezes a ela algumas frases eles as repetem a cada momento para que tantos terços tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem vai nisso muito de ignorância é fazer da religião uma palhaçada falai-me sim dos que são devotos de Jesus Cristo e eles o nomeiam muitas vezes sem se descobrir digo entre parênteses cumpre e recorrer a Jesus Cristo pois é ele o nosso único medianeiro é preciso pregar Jesus Cristo isso sim que é sólido ele está falando que é que essas pessoas os escrupulosos dizem que a gente não tem nem que falar de Maria tem que falar de Jesus que ele é o único medianeiro em certo sentido é verdade o que eles dizem que realmente Jesus é o medianeiro mas pela aplicação que lhe dão é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno sob o pretexto de um bem muito maior pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo a Santa Igreja como o Espírito Santo bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo seria uma heresia intolerável mas porque para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo cumpre e bendizei antes a Maria digamos portanto com todos os verdadeiros devotos de Maria contra seus falsos e escrupulosos devotos ó Maria bendita sois vós entre todas as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus depois eu vou falar daqui a pouco eu vou ler sobre a Ave Maria Jesus dizendo o que significa a Ave Maria os devotos exteriores terceiro os devotos exteriores devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção a Santíssima Virgem em práticas exteriores que só tomam interesse pela exterioridade da devoção a Santíssima Virgem por não terem espírito interior que restarão às pressas uma enfiada de terços ouvirão sem atenção infinidade de missas acompanharão as processões sem devoção farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida sem violentar suas paixões sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima amam apenas o que há de sensível na devoção sem interesse pela parte sólida se suas práticas não lhe afetam a sensibilidade acham que não há nada mais a fazer ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente o mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores e não há gente que mais critique as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior sem desprezar o exterior de modéstia que acompanha sempre a verdadeira devoção então ele está falando aqui que o devoto exterior é o que só recita texto só vai à missa participa de todas as confrarias usam né usam usam objetos de devoção sei lá medalhas correntes mas não praticam a vida interior e amam apenas o que há de sensível se suas práticas não lhe afetam a sensibilidade acha que não há nada mais a fazer porque essa parte que ele fala de se não afeta a sensibilidade por exemplo quando a gente reza nem sempre a gente vai rezar e vai sentir alguma coisa a gente não tem que sentir nada na oração e mesmo assim a gente vai rezar e acreditar e ter fé que aquela oração é é válida que Deus vai atender nossa oração que Maria está ouvindo eu não preciso de sentir nada na alma às vezes a gente sente quando a gente está rezando a gente sente é uma presença de Maria uma presença do Espírito Santo na alma né a gente sente alguma coisa no corpo mas aí tem o devoto exterior ele está falando que a pessoa se apega a essa sensação então quer dizer que se eu não sentir eu fico desorientada não faço mais nada não rezo mais porque eu me apeguei a minha oração só é ouvida quando eu sinto quando eu eu estou quando eu sinto arrepios por exemplo é um sinal né de de presença do Espírito presença de Maria você sentir um arrepio quando você está rezando aí você vai o devoto exterior segundo ele está falando vai se apegar a esse arrepio e se não tiver mais os arrepios ah então eu não vou rezar mais não está funcionando minha oração os devotos presunçosos são pecadores abandonados as suas paixões o amante do mundo que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem escondem ou o orgulho ou a avareza ou a impureza ou a embriaguez ou a cólera ou a blasfêmia ou a maledicência ou a injustiça que dormem placidamente em seus maus hábitos sem se violentar muito para se corrigir alegando que são devotos da Virgem que prometem a si mesmos que Deus lhe perdoará que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque recitam seu terço jejuão sábados pertencem a confaria do Santo Rosário do Escapulário ou a alguma congregação porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem então é assim você o devoto presunçoso estão no pecado estão em pecado mortal tem a consciência que estão em pecado mortal mas como Maria promete aos seus devotos que eles não vão de ser condenados e tem a pessoa o devoto presunçoso ele lê as promessas por exemplo do Santo Rosário que Maria fez as 15 promessas e ele se agarra a essa promessa e não se emenda não se converte deita sobre as suas paixões tranquilamente pensando assim não eu vou continuar no pecado eu sei que eu estou pecando mas Maria disse que os devotos dela não são condenados todos são salvos e se agarrar a isso é isso que ele está dizendo aqui e não tentam se emendar não tentam não 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 faz não faz nenhum esforço para matar suas paixões esse é o devoto presunçoso quando alguém lhe diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los recusam-se a crer dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar que não há homem que não peque que eles não vão morrer sem confissão que um bom pecavia a hora da morte basta de mais a mais que eles são devotos a Santíssima Virgem cuja escapulare usam e em curra onde dizem todos os dias irrepreensivelmente e sem vaidade com fidelidade e humildade sete pais nossos e sete ave maria que recitam mesmo uma vez ou outra o terço e o ofício da Santíssima Virgem que jejua e etc então a pessoa fala não eu não preciso me converter porque a maria prometeu que os devotos dela não vão ficar sem a confissão então na última hora eu me arrependo e eu vou ser salvo isso isso é isso é uma ofensa a Deus porque você está presumindo a sua salvação sem sem querer se converter sabendo conscientemente que você está pecando e que você vai deixar para a última hora para se converter e para confessar se agarrando a essa promessa de Maria não é assim aí a gente vai ver como deve ser a devoção a gente está falando agora como não deve ser a gente tem que lutar para não pecar sempre todo mundo deve ser assim sair do pecado e viver uma vida praticar as virtudes imitar Maria Maria faria isso jamais jamais Maria nem pecado não tinha a gente tem pecado tem mas a gente tem que lutar todos os dias para sair dele para confirmar o que dizem e mais aumentar a própria cegueira relembram as histórias que leram ou ouviram verdadeiras ou falsas não importa em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal sem confissão só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações ou práticas de devoção a Santíssima Virgem ressuscitaram para se confessar ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus na hora da morte a contrição e o perdão de seus pecados e se salvaram eles esperam portanto a mesma coisa claro que essa parte de salvação de quem vai ser condenado quem não vai é só Deus para dizer ele que julga mais a gente sabe que a gente tem que imitar Jesus e Maria como jamais eles fariam isso de viver no pecado para se salvar na última hora nunca Jesus recomendaria isso a nenhuma alma muito menos Maria então a gente não pode fazer isso confiar nisso claro Deus é misericordioso ele quer salvar todas as almas quer mas ele espera que a gente que a gente procure uma vida santa procure a santidade aqui na terra procure se livrar dos pecados a gente sabe que muitas vezes a gente cai e a gente é fraco como ele mesmo já falou que São Luís nossa alma é fraca inconstante mas a gente precisa desejar Deus desejar estar no estado de graça não há portanto no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere se traspassa se crucifica e o traja impiedosamente a Jesus Cristo seu filho é uma pessoa que se diz devota de Maria que vive em pecado conscientemente e fala não no final eu vou me confessar essa pessoa passou a vida inteira crucificando Jesus o filho dela pode-se dizer que essa pessoa ama Maria se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente ela autorizaria um crime ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho quem ousaria pensar digo que abusar sim da devoção à Santíssima Virgem a mais santa e mais sólida depois da devoção ao Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento é cometer um horrível sacrilégio o maior e o menos perdoável depois do sacrilégio de uma comunhão indigna confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo o pecado conquanto seja este o ideal mas é preciso ao menos note-se bem em primeiro lugar está com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal que ofenda tanto a mãe como o filho então assim ele está falando assim não quer dizer que você não vai pecar nunca mais porque você é devoto de Maria mas você deve buscar isso ter uma resolução sincera de evitar ao menos o pecado mortal ser firme e falar eu não quero ofender ao meu Deus eu não quero né a gente sabe que pode ser que a gente caia mas Maria vê seu coração vê que você não quer que você deseja não ofender o filho dela segundo fazer violência a si mesmo para evitar o pecado lutar contra si mesmo terceiro filiar-se a confrarias rezar o terço o santo rosário ou outras orações jejuar aos sábados etc se Maria ver que você tem essa resolução firme de não querer ofender o filho dela e você reza aí ela vai te ajudar ela vai te ajudar nessa luta contra contra si mesmo que a pior luta é contra nós mesmos isso é maravilhosamente útil a conversão de um pecador mesmo empedernido e se meu leitor estiver nestas condições como que tenha já um pé no abismo eu lhe aconselho contanto porém que só pratique essas boas obras na intenção de pela intercessão da Santíssima Virgem obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados e de vencer seus maus hábitos e não para continuar calmamente no estado de pecado a despeito dos remorsos de consciência do exemplo de Jesus Cristo e dos santos e das máximas do Santo Evangelho então ele falou para você para a pessoa que lê que estiver lendo e se estiver em pecado mortal para vencer esse mau hábito e não continuar calmamente neste estado de pecado mortal e pensando assim se fiando ah eu vou ficar tranquilo nesse estado que eu estou eu não vou lutar contra o meu pecado porque eu sou devoto de Maria eu rezo o terço então ela vai me ajudar na hora na última hora no último suspiro eu vou receber a confissão e vou ficar tranquila a minha vida inteira um pecado mortal porque eu sou devoto aí ele está aconselhando a sair desse estado quinto os devotos inconstantes devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente por intervalos e por capricho hoje são fervorosos amanhã tíbios agora mostram-se prontos a tudo impender em serviço de Maria e logo após já não parecem os mesmos abraçam logo todas as devoções da Santíssima Virgem ingressam em todas as suas confrarias e em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade mudam como a lua e Maria os esmaga sob seus pés como faz ao crescente pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os servidores desta Virgem Fiel que tem a fidelidade e a constância por herança vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade a despeito do mundo do demônio e da carne então é aquela pessoa que tem época que está rezando o rosário fazendo novena e depois já não reza mais nada em algum momento da vida que está com mais dificuldade reza e depois não reza são inconstantes não ele está falando assim é melhor você rezar menos e rezar todos os dias e ser perseverante do que você rezar muito em certas épocas da vida e depois não rezar mais os devotos hipócritas há também falsos devotos da Santíssima Virgem os devotos hipócritas que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem Fiel a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são então são falsos não é não na verdade não são devotos se escondem atrás do do manto da Virgem Maria os devotos os devotos interesseiros os devotos interesseiros ainda os devotos interesseiros que só recorrem a Santíssima Virgem para ganhar algum processo para evitar algum perigo para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero sem o que a esqueceriam uns e outros são falsos devotos que não tem aceitação diante de Deus e de sua Santíssima Mãe esse devoto interesseiro é a tipo assim quando a gente está precisando tem alguém doente na família eu rezo o texto eu nunca rezo o texto nunca rezo nunca rezo só rezo quando eu preciso de alguma coisa é eu posso dar o meu exemplo antes de 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 me consagrar eu me eu me classificaria como devota interesseira que eu eu recorria a ela quando eu estava passando alguma situação difícil eu me colocaria como interesseira e inconstante em alguns momentos da vida eu rezava rezava e depois parava de rezar não rezava mais aí quando eu passava alguma situação de que eu queria alguma coisa eu rezava rezava com fervor quando eu queria obter alguma graça quando eu precisava de alguma coisa para mim depois eu esquecia nem rezava mais muito triste né a gente se vê assim mas a gente tem que fazer essa análise da da nossa vida sempre olhar para a nossa vida olhar para o nosso interior olhar para dentro não ficar não é para a gente olhar para o lado nem para fora para dentro analisar a nossa situação como eu estou diante de Maria cada um fazer seu exame de consciência como eu sou eu sou um filho consagrado eu sou fiel eu sou constante perseverante aí cada um que sabe né de si cuidemos portanto de não pertencer ao número dos devotos críticos que em coisa alguma creem e que tudo criticam dos devotos escrupulosos que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem por respeito a Jesus Cristo dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores dos devotos presunçosos que sob o pretexto de sua falsa devoção continua marasmados em seus pecados dos devotos inconstantes que por levianidade variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente a menor tentação dos devotos hipócritas que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons e enfim dos devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo obter bens temporais agora eu vou ler alguns trechos que Jesus fala sobre Maria no Livro do Céu para a gente ver como ele trata Maria como ele ama Maria como ele se refere a ela o primeiro canto que fizeram para minha mãe foi a Ave Maria porque na Ave Maria estão todos os mais belos louvores as maiores honras e a alegria que sentiu a ser feita a Mãe de Deus se renova portanto digamos juntos para entretê-lo e quando você vier ao paraíso farei com que você o encontre como se o tivesse dito com os anjos pela primeira vez no céu nesse trecho Luísa viu a festa da Assunção de Maria e Jesus estava falando para ela que o primeiro canto que foi que os anjos cantaram nessa festa foi a Ave Maria ele está dizendo o que significa Ave Maria é o mais belo louvor a maior honra para a mãe dele porque ela sente quando a gente reza a Ave Maria a alegria que ela sentiu por ser Mãe de Deus se renova a cada Ave Maria que a gente recita outro trecho que ele fala o coração de Maria e o coração de Jesus Luísa diz assim esta manhã comunguei e encontrando Jesus a mãe e a rainha estiveram presentes e que maravilha olhei para a mãe e vi o seu coração transformado no menino Jesus olhei para o filho e vi no coração da criança para a mãe então ela viu o coração de Maria transmutado no coração de Jesus como se fosse o mesmo coração o motivo da aflição de Maria continuando meu estado de privação esta manhã parece que o vi um pouco junto com a rainha mãe e com Jesus com a coroa de espinhos tirei-o sentindo pena dele e enquanto ele me fez ele me disse também tenho pena de minha mãe porque sendo o meu sofrimento a razão de sua dor tenho pena dela você tem pena tendo pena dela você tem pena de mim então quando a gente reza quando a gente tem pena de Maria compaixão é a mesma coisa de ter ele está falando que é a mesma coisa de ter pena dele se você pensa nas dores de Maria e chora tem aquele profundo amor por Maria quer consolar Maria ele está falando é a mesma coisa de me consolar de ter compaixão de minhas dores porque tudo que ela sentiu ele sentiu o coração deles estão unidos assim de forma que praticamente é um só então a gente não precisa ter escrupulos como o devoto escrupuloso de ter medo de desonrar Jesus se a gente honrar Maria que é honrar Maria é honrar Jesus ter compaixão de Maria ter compaixão de Jesus Jesus mesmo fala na paixão Jesus deu tudo a sua mãe e Maria deu tudo a seu filho Jesus fala no tempo da minha paixão tive a minha querida mãe e ao mesmo tempo que a fazia participar de todas as minhas dores e de todos os meus bens ela como criatura esteve muito atenta em recolher em si tudo o que as criaturas teriam feito por mim um caminho que encontrei nela toda a minha satisfação todo o agradecimento o elogio a reparação a correspondência que teria que encontrar em todos os outros então Maria amou Jesus por nós todos reparou por todos agradeceu por todos nela ele encontrou tudo tudo o que ele sentia ela sentia então assim como a gente pode se a gente imitar o que Jesus fala de Maria o que ele a honra que ele dá a mãe dele a gente nunca vai conseguir ultrapassar por mais que a gente ame Maria nunca a gente vai conseguir amar como Jesus amou honrar como Jesus honra então não precisa ter medo ter escrúpulo medo de ofender Jesus por amar demais a Maria você nunca vai amar o suficiente encarnação e a redenção foram frutos do Fiat de Maria minha filha o Fiat é tudo quando ela disse faça-se em mim faça-se é cheio de vida ainda mais é a mesma vida e é por isso que do Fiat vem tudo e todas as vidas do Fiat vem tudo todas as vidas a criação veio do meu Fiat a criação do mundo veio da palavra de Deus faça-se é por isso que em cada coisa criada se vê o traço do Fiat do Fiat de minha amada mãe dito em meu testamento que tinha o mesmo poder do meu Fiat criador o Fiat o que ele está falando aqui o Fiat de Maria quando ela disse faça-se em mim tem o mesmo poder do Fiat da criação quando ele diz faça-se a lua o sol que tinha o mesmo poder do Fiat criador veio a redenção pelo Fiat de Maria veio a redenção para que não haja nada da redenção que não tenha marca do Fiat de minha mãe não há nada na redenção na nossa salvação que não tenha marca do Fiat de Maria mesmo minha própria humanidade meus passos minhas obras minhas palavras foram selados com o Fiat da minha mãe então presta muita atenção nesse trecho que Jesus está falando da mãe dele tudo tudo toda obra de redenção tem o selo do Fiat de Maria do faça-se de Maria a humanidade de Jesus tem o selo do faça-se de Maria então vocês estão vendo a importância que ele dá a ela ele fala em outro trecho tudo o que ele é por natureza ela é por graça então a gente vê o contraste do que a gente ouviu sobre os devotos falsos e o que realmente é Maria como a gente deve ser como a gente deve ter essa devoção a ela pensando no que Jesus está falando dela que em toda obra de redenção em toda humanidade dele tenha o selo do faça-se dela nas minhas dores nas minhas feridas nos meus espinhos na cruz no meu sangue o Fiat da mãe dele tem a marca porque as coisas tem a marca que indica a origem de onde vieram de onde veio tudo do faça-se de Maria então em tudo tem o selo de origem igual tem o selo dos produtos todos os produtos não tem o selo de onde veio então tudo 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 tem o selo do faça-se de Maria minha origem no tempo foi o Fiat da minha mãe imaculada por isso tudo o que fiz tem a assinatura do seu Fiat tudo o que Jesus fez tem a assinatura de Maria faça-se faça-se de Maria portanto em cada hoxa sacramental há seu Fiat de Maria se o homem surge da sua culpa se o recém-nascido é batizado se o céu se abre para receber as almas é o Fiat de minha mãe que assina precede e segue tudo gente é tudo que acontece tem o Fiat dela tem o faça-se dela se uma criança é batizada se uma alma é convertida se alguém confessa todas as hostias tem o Fiat de Maria então por mais que a gente ame Maria que a gente reze que a gente seja devolta que a gente nunca nunca a gente vai ser vai desonrar o filho dela porque tudo tem a assinatura dela a origem o selo dela é o Fiat minha mãe que assina precede tudo segue tudo ó potência do Fiat a cada momento ele surge se multiplica e dá vida a todos os bens então o Fiat de Maria se multiplica dá vida a tudo 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 tem o selo do Fiat de Maria do faça-se aquele momento lá que ela falou faça-se em mim segundo a vossa palavra e o veco se fez carne e habitou entre nós então tudo que vê depois a redenção tenho a assinatura dela então é isso hoje a gente vai parar por aqui vamos agradecer a nossa mãe por tamanho amor com a gente por mais que a gente honre por mais que a gente ore por mais que a gente respeite por mais que a gente ame nunca vai ser suficiente mãe pra te agradecer tudo tudo que a senhora fez por nós e ainda faz a gente agradece muito por essa consagração por tudo que a gente está aprendendo a gente não é nada Deus é tudo é o Espírito Santo que conduz tudo 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 na nossa vida e é isso estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Fiat Tchau